Fala irmão Eu tava postando aqui Os slaps aqui, aquela rufada né Da mão direita Aí fica assim, eu vou tirar uma base aqui de slap Aí você vai sair de Fá Fá, vai ficar Fá, Ré, Ré, Sol, Fé Fé, Ré, Sol, Fé, Si Tá entendendo? Fá, Ré, Sol, Fá Fá, Ré, Sol, Fá, Si Tá entendendo? Aí você vai aplicá-la assim ó Isso é uma música daquela banda Oficien G3 né Que é o Bastel do Gatã Basco Faz um solo assim É mais ou menos assim, sabe? Aí ele sai de Fá, Ré, Sol, Fé Fá, Ré, Sol, Fé, Si Aí daí vem a rufada Aí Fá, Ré, Sol, Fé Fá, Ré, Sol, Fé, Si Repete Fá, Ré, Sol, Fé, Si Fé, 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 Si Pode fazer com 6 geogês ou com 6 geogês Costumo fazer com 6 geogês Vai ficar Com 6 geogês O Sol Fizer fazer com 6 geogês também ó Ré, Sol, Me E sempre com uma abafada Aí no finalzinho você faz tipo uma batida de bateria tipo Aí solta o sol no final pra ficar Tá legal o som? Solta o solzão no final, tá legal? Vai ficar Aí Uma cromáticazinha do Lá pro Si Dá só uma batida E a mão esquerda Lá, 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 lá Tá legal? Ó Agora Aí Massa Vou tá enviando outro vídeo aí, beleza? Valeu